Jaca Loco 6 Fala E o do Jackass X, 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 boys E o do Jackass E o do Jackass Seu lápis Seu lápis Seu lápis Seu lápis Seu lápis Acertou Seu lápis O meu jogo Eu vou ver Olha aqui Olha aqui Qual são as quantos faltam? Solta 1.3 Solta os clássicos que é o doce doce em Blancs, que é o doce 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 Ah, vamos ver? Tenho alguma ideia? Fala! É o safadinho do hot blood Ah, tudo que vai errado? Eu não entendi Eu vou bater em cima da cama Eu vou bater em cima da luminária É de alta YA? Não, eu estava aqui com uma luminária Mas eu estou entregar na câmera para a luminária não se importe ninguém pode falar com que ele eu acho que tava vindo na cal amazing Fique com outro aqui, eu sou roteiro. Eu sou roteiro, mas eu não sei. É onde. Foi como se ela fosse? É onde. Mocê podia ser o protesto. Tá, tá, é onde? Meona, eu tô tô falando. Não tá por eu não era neona. Ah, por que?! Tá, tá por eu não tenho que ser roteiro. Bem, é curia. Não. Colocou no P, quando é enterrar. Fúria! E aí, o que é que você quer falar hoje? Ih, gente, vamos aguentar que você não gosta com a pergunta agora? E aí, eu não entendo o que é? E aí, eu não entendo o que é? Eu não entendo o que é? Olha aqui, eu vou encerrar, eu vou levar em casa, eu vou morrer, porque não é desculpa lá, que tem segurança, não tem 5 capelagens no seu, eu vou me dar aqui. E aí, eu não entendo a pergunta! E aí, eu não entendo a pergunta. Eu entendo a pergunta, eu não entendo a pergunta. O que é que você quer falar no microfone? Você vê o que? Eu não entendo a pergunta aqui, eu não entendo! Você vê o quê? Você vê o quê? Qual é o microfone que eu quero falar aqui, é que? Eu não entendo a pergunta aqui, é que é que... Só tem uma dúvida aqui, ele foi tão mal, um refrigerante, já gosta. Arrrrrrrrrr! Bem, eu não entendo pessoal. Não, eu estou passando para o outro tempo. Canta visão e canta visão, não sou a melhor falar deles? Eu não entendo. Eu não entendo que você gosta de fazer um tempo que está trazendo um tempo. Eu estou passando desde 2006. Eu não duplo mais. Eu não duplo mais. Eu não tenho 36 anos. Eu duplo mais como móveis. É, não dá. Eu estou com a história, eu estou no lugar...